Música STJ determina que bloqueio de bens da construtora OAS deverá ser decidido pelo juízo universal da falência O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, concedeu duas liminares em conflito de competência para suspender os bloqueios de patrimônio da construtora OAS, atualmente em recuperação judicial A oitava vara federal do Rio de Janeiro havia determinado o bloqueio de 150 milhões de reais do patrimônio da empresa e a décima primeira vara federal no Rio de Janeiro, em outra ação, determinou a indisponibilidade de 100 milhões de reais da construtora A OAS recorreu ao STJ alegando que apenas o juízo da primeira vara de falências e recuperação judicial de São Paulo poderia resolver as questões relativas ao patrimônio da empresa A construtora pediu ainda a imediata liberação de todos os bens e valores bloqueados Ao analisar os pedidos, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que, segundo a jurisprudência do STJ os atos de execução contra empresas falidas ou em recuperação judicial devem ser realizados pelo juízo universal O ministro designou, então, o juízo de direito da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo para decidir, até o julgamento do mérito, as medidas que possam ser necessárias no caso As liminares são válidas até o julgamento de mérito dos conflitos de competência o que será feito pela segunda sessão, ainda sem data definida Música